Vai começar, preste atenção A moda agora é não raspar esse carão E é bem simples de brincar Com gilete seu dinheiro não gastar E no final, use o coração Pegue o dinheiro e faça logo a doação Lembrando bem que pra brincar Da barba feia é só uma foto tirar E não se esqueça, garotão Quem faz exame é quem prova que é machão Essa é uma campanha dos caminhoneiros, youtubers e a Império Hits Juntos contra o câncer de próstata Vem com a gente participar do Jogo da Barba 2018 Saiba mais em jogodabarbasil.com.br E não se esqueça, garotão Quem faz exame é quem prova que é machão E aí, galerinha, beleza? Iniciando aí mais um videozinho Canal de Oção BR Bora fazer uma manutenção no bruto aí, galera Olha o resultado do frete de resende aí Pneuzinho estourado Estourou dois pneus na última viagem aí, galera Engraçado que estourou um indo e um voltando Desses borrachudos aqui, ó E tava bom os pneus Pneu bom Aí estourou o par desse daqui, ó Esse aqui é estepe Estourou o par desse E esse pneu tava bonzinho, ó Aí Explodiu Aqui, ó Arte aí, galera O rachudo pro espaço Faz parte Eu comprei esses pneus recapados Porque não sabia a procedência das carcaças, né O outro que estourou é esse daqui, galera O par desse daqui, ó Aí Esse aqui é estepe Como eu tava muito apertado É... Não deu pra me comprar pneu novo, né Aí eu comprei Esse jogo de pneu todinho Esses 12 pneus, né Comprei recapado Só que carcaça usada Aqui, galera Tá vendo, ó Me comendo ondulado, ó Tá meio ondulado Eu vou dar uma revisada na suspensão agora Vou ver se é embuchamento Se é... Amortecedor Aí esses dois pneus Vou passar lá pra trás Como ele tá meia vida ainda E é pneu novo, né Eu comprei novo, né Eu vou passar eles pra trás Vou colocar lá no eixo do meio Comprei quatro pneus novos agora Pneu novo mesmo Agora não é recapado, não Hehehe Comprei quatro pneus novos Vou montar todos os quatro aqui Aliás, vou montar dois novos lá na dianteira, né Vou revisar a suspensão E montar dois novos lá Vou passar dois novos pra cá E os dois da frente eu vou pro do lado de lá Que é o lado que força um pouquinho menos Daqui a pouco eu mostro aí pra vocês aí, ó O resultado dos pneus A revisão da suspensão Veja o que aconteceu com a suspensão ali Pra comer o pneu ondulado Eu dou um diagnóstico aí pra vocês Olha o bichão Reformado Reformado, explodido, estourado Esse aqui estourou É, foi esse daqui Estourou com ele vazio, voltando Eu já tinha descarregado Tava voltando vazio Com os dois eixos no alto, né Tava rodando só no eixo do meio Como ele já tinha forçado, né Da viagem Acabou não resistindo aí Explodiu Aí vai desmontar ali Vai passar ele desmontado E o outro estourou na hora que eu tava indo Carregado Não aguentou a pressão Tô aqui na Seio de Panapneus Aqui em Guarulhos São Paulo Positiva? Daqui a pouco eu volto aí e a gente fala mais um pouco aí Valeu galera, até daqui a pouco aí Oi galera, vou aproveitar que tá desmontado Vou dar uma conferida aqui nas pastilhas de freio Do Axor Eu sempre faço isso quando eu vou mexer com o pneu Quando eu desmonto, ou furo, ou borracharia, alguma coisa Eu tiro aqui, ó Dois parafusinhos estriados Dois parafusinhos eu tiro aqui Aí tira essa chapinha aqui, ó Que protege E dá uma conferida aí Isso aqui, ó Tudinho é pastilha Tem pastilha pra caramba E a de fora é essa daqui, ó Aqui no meio é o disco Então tá tudo ok aí Roda muito aí, né Esse aqui faz Quase cinco anos aí Que eu tô com esse caminhão As de trás eu já troquei As de trás já acabou, já troquei Essa dianteira aqui ainda Acredito que vai mais uns Mais cinco anos aí, tranquilo É por causa da rodagem que eu uso também, né A aplicação minha Como é rodagem perto Eu não pego serra Não rodo com serra Não rodo pesado Então acabou gastando pouco freio aí Aqui dou uma apertadinha Aqui é só uma encostadinha Porque não Não vai peso, não vai pressão Nada É só uma proteção Certo, galera? Aí O disco é todo protegido Isso aqui é todo protegido É bom essa proteção Tem gente que tira Ela Com a desculpa de que vai Ventilar melhor Resfriar o freio Mas é É mito, galera Deixa essas proteção Ou se um dia vocês comprarem O Axor aí E tiver sem Procura colocar Porque Ela protege até Contra o choque térmico Às vezes você está rodando Na chuva aí E Você está rodando Na chuva aí Eu do lado de cá Eu já olhei já Olhei primeiro Está igual Do lado de lá Às vezes você está rodando Na chuva Aí vai água Você freia Esquenta Põe ar Aí bate água Refrigera Acabou dando um choque térmico E trincando o disco Eu já vi um vídeo Eu vi um vídeo aí no YouTube Uma vez Tem um tempo já Que o cara estava falando De mecânica e tal E estava desmontada A roda assim E ele mostrou O disco todo trincado Porque estava sem Essa proteção aqui Que é muito bom É original do caminhão E é essencial Certo? O pessoal está desmontando Aqui já Olha lá na frente Já tirou Aqui o step Já vai para o lugar Já vai para o lugar dele Aqui lá está desmontando Daqui a pouco Já finaliza o serviço aí Aí ele vai montar Os pneus novos Os pneus estão lá 4 Continental Comprei da marca Continental É um pneu que eu já conheço Já uso Já usei na carreta Uso no cavalo Então é uma marca Que eu De confiança aí Charton Está levando lá Para montar Esses dois aí Esses dois É os que estão Bom ainda Vai sobrar Dois pneus Nessa compra Que eu fiz Aí eu vou deixar Guardado Porque Eu não sei A procedência Desses pneus Então se explodir Mais algum Explodir mais algum Pneu Eu tenho dois De reserva Vou deixar De reserva Aí eu vou usar Até Vai explodindo Eu vou usando Para Poder Se pagar Aqui o step Já está no lugar Já voltou Para o lugar dele E é isso aí Olha galera Os borrachudos Continental Ele é mais uns Rote 5 anos Continental 295 ASR2 Montou dois aqui Montou um ali Na roda de alumínio Está montando Segundo aqui Está cristal Vou coordenar O serviço Vamos monitorar Talvez eu não estou Gastando demais O caminhão Olha cristal Manda um oi Para o pessoal Oi gente E o bebê Aqui Cadê? Olha o catarrento Não é Ai galera 2-0 Aí sim Agora sim Agora eu quero ver Explodir A bomba Ai galera Os dois usados Que estavam na dianteira Eu trouxe eles Para cá Vai ficar aqui No eixo do meio Também Dois continental Aí Está vendo Olha o tanto Que comeu A parte de dentro Ele vai fazer Lá O alinhamento Está colocando Os da frente Já também Vai fazer o alinhamento Ver se o embuchamento Está ok Está tudo certinho Está tudo certinho É isso aí galera Estamos aqui de volta Já indo em casa E indo embora Para casa Para casa não Vou tentar fazer O serviço da suspensão Que lá Como era um serviço de mola Lá eles não faziam Na loja de pneu Eles faziam Eles faziam se fosse embuchamento Bucha de pivô Essas coisas assim R$5.700 R$5.700 Para ser mais específico Para ser mais específico Aproveitar Aproveitar Além de não ter serviço E aí E aí galera Fazendo o serviço de mola Fazendo o serviço de mola Servicinho do moleiro Está trocando as buchas da mola Estava zoadinha mesmo Desse lado aqui Do outro lado Eu acho que não deve estar ruim Pelo que o menino falou Lá Aí está fazendo aqui O serviço Aí eu vou aproveitar E trocar Está em cima ali A caixa de bateria Os dois amortecedores Também Já está mexendo Hoje tiramos o dia Para gastar E a cristal está aqui do lado Só fiscalizando Só fiscalizando Fala Ele está gastando demais O caminhão Ele não gasta comigo Não Fala isso não Fala não Não Brincadeira Vai ter que gastar Não tem jeito Ele dá Dá o lucro Mas chega a hora dele Lucro não O faturamento Mas quando ele pede Também Não pode ter dó De gastar não É isso aí Está colocando as buchas Daqui a pouco Ele coloca o fecho de mola No lugar Coloca os amortecedores E já era Finaliza Tcherto É isso aí galera Finalizando aqui o vídeo Hoje o dia foi inteiro Só para manutenção Só para Arrumar o brinquedinho Da estrela Agora eu estou só com o cavalinho Acabei de sair do moleiro Fui fazer o serviço Da mola Da suspensão Na verdade ele Onde eu pôs o papel Está aqui na bolsa Na verdade o menino da loja lá Falou que era uma Uma bucha Uma tal de bucha do jumelo Que é É a de cima da mola Na parte de trás da mola Aqui né Mas Era só a bucha da mola mesmo Do fecho de mola Então foi Foi mais simples E um pouquinho mais barato Aí Só ficou chique Aí já aproveitei E Olha Tadinho Aí já aproveitei E troquei Os amortecedores O moleiro Gente boa Não cobrou A troca dos amortecedores Comprei Comprei dois amortecedores Hoje foi Foi o dia de gastar Galera Hoje foi o dia de De Aí Deixa eu virar Hoje foi o dia de Dividir os lucros Aí Com O brinquedinho Da estrela Total da conta De hoje Deu Quase Sete mil reais Aí eu acho Ainda tenho Que fazer o alinhamento Porque Como eu tinha que mexer Na mola Então não adiantava Fazer o alinhamento Porque ia desmontar O fecho de mola Aí agora Amanhã eu vou carregar Aí eu acho que No No final da semana Ou no sábado Aí eu vou lá Faço o alinhamento E fecho a conta Mas é isso aí turma Mais um vídeo aí Espero que vocês tenham gostado Vídeo de manutenção Cuidando do brinquedinho Da estrela É difícil ele dar Essas manutenção Aí é mais do desgaste Mesmo Ah pra vocês terem Uma ideia O amortecedor Que eu tirei Era original Do caminhão Ainda Original de fábrica Tá aí O que Dez anos Em 2008 A gente tá em 2018 Então aí O amortecedor Original Do caminhão Então Tava na hora De trocar Né galera As manutenção Que eu faço É essa daí Manutenção básica Com desgaste Natural Né Do caminhão Manutenção Do desgaste Natural Então não tem Nem o que reclamar Né galera É A normal Aí Do caminhão Não é Não é B.O.zinho De peça Defeituosa Nem nada Né Beleza turma Obrigado aí Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo E daqui a pouco A gente volta aí Com Mais um vídeo No canal Jussão BR Vamos falar Pra Cristaldão Tchau Tchau aí Cristaldão Hoje ela tá comigo Aqui ó Passeando Tá fiscalizando A minha carteira Aqui Pra ver Quanto é que eu tô Gastando com o caminhão Pra depois eu gastar Junto com ela Né Beleza turma Tchau Até a próxima Daqui a pouco a gente volta aí Tudo de bom Fui Tchau 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 Tchau